Fala rapaziada, começando mais um vídeo aqui na TV Alviverde. Antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu comentário também, que é muito importante pra gente. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês por que que o Abel pediu a contratação dele. Augustin Jai, que joga no San Lorenzo. Só por esses vídeos que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender por que que o Abel gostou do jogador e pediu a contratação dele. Jai foi promovido ao elenco profissional do San Lorenzo em abril de 2022, quando ele tinha ainda 18 anos. Ele fez 87 partidas pelo San Lorenzo e marcou apenas 2 gols. Então a gente já vê que o forte dele não é bola na rede. Nesta edição da Libertadores da América, é o terceiro jogador com mais passes certos no San Lorenzo. Uma média de 23,8 por jogo. E o segundo com mais assistências para finalização. Defensivamente, é o quinto jogador com mais desarmes por sua equipe. É aí que entra o Abel, né? É aí que o Abel gosta de jogador que tem muito desarme. Como você tá vendo aí nas imagens, rapaziada, é um jogador que recompõe muito e ajuda muito o setor de defesa do time. O Augustin pode jogar tanto de lateral direito como meia direita. E ele faz sempre essa recomposição na zaga roubando muitas bolas. Quem ficou com a pulga atrás da orelha foi a imprensa argentina. Vendo aí o time do Palmeiras buscando reforços. Aí principalmente na Argentina, né? A ver, Palmeiras é uma boa opção. E principalmente nos últimos anos. Que é um grande técnico como Abel Ferreira que te pode ensinar muito a crescer politicamente. Muito competitivo em todos os torneos que disputa. A ver, e também é um clube que te dá projeção na seleção argentina. Te dá projeção com a seleção? Paulo, estás na mira da seleção? Quedás no foco se tenés bom rendimento? É o que dúvida o chico. Pode pegar o salto. Se você vai bem em Palmeiras, pode pegar o salto. Mas em este Palmeiras mais que em San Lorenzo. Em este Palmeiras. E, bom, é uma dúvida. Não, igual, pará. É uma dúvida que tem o jogador. Está bem. A ver, quantos jogadores há convocado Escaloni de Brasil? E quantos? Mas o problema é que a posição em que joga Escaloni de Brasil não há tantos jogadores. Não, por isso. Não, não, é um futeiro de aqui. Mas a dúvida de Escaloni é que a Europa agora sim. Essa é a dúvida. Digamos, eu penso em Palmeiras ou no Aníbal Moreno, não? Sim. A seleção tem uma superpoblação de jogadores. Não, por isso eu digo, para mim, o destino que eleja Escaloni de Brasil, que Palmeiras para mim é um bom destino, por a posição em que joga vai estar igual na Europa. Palmeiras ofereceu a Bagatela de 7,5 milhões de dólares. O que dá aí em torno de 40 milhões de reais por 75% dos direitos do jogador. A verdade é que ele não assinou ainda, mas a expectativa é de que os argentinos aceitem os números oferecidos pelo Palmeiras. E segundo algumas informações aqui que eu já fui buscar, o Agustin pode chegar já no começo de julho e já não joga mais a Libertadores pelo São Lourenço. Mas eu quero saber de você, torcedor, o que você achou dessa contratação do Agustin Jai? Acha que precisava? Acha que não? Acha que Marcos Rocha e Mike dão conta? Eu quero saber aqui a sua opinião. Fala aí o que você achou dessa contratação. E vamos esperar, né? Tomara que venham mais jogadores para reformular o elenco, né? Porque agora a gente tem a saída também do Luan, do Luiz Guilherme. Então espero o Palmeiras reformular. Deixa seu like, se inscreve no canal e um grande abraço. Valeu!